Olá meus amigos como é que vocês estão tudo na paz maravilha bora aqui no vídeo fácil aqui um vídeo rápido tá é para você que quer acessar a sua conta do banco inter pelo computador tá então eu vou mostrar aqui em duas etapas aqui para preencher lugar no computador aqui mas a gente precisa é estar logado também no aplicativo no celular ok então primeiramente aqui ó a gente vai vir aqui vai digitar aqui o banco inter tá no aqui no google o primeiro link aqui que aparece para mim já aqui ó do banco inter então é inter.co e aqui o site do banco inter ó então aqui está o link principal então é como eu já tenho a conta que eu vou clicar aqui ó acessar vai abrir essa tela aqui então aqui você vai vai acessar se você tem a conta apj ou a conta padrão conta mei é simplesmente pelo cpf também vou clicar aqui nessa primeira aqui ó então ele abre um outro link ó conta digital banco inter.com.br então aqui novamente se a conta apj ele dá outra opção aqui novamente se a conta digital pf ou mei é aqui então é só clicar aqui em estou ciente você pode ler aqui se você tiver alguma dúvida tá e agora a gente precisa pegar o celular tá eu vou abrir aqui o meu celular agora aqui eu já estou com meu celular logado e eu preciso a já acessei aqui a conta do banco inter mandando a gente fazer a leitura do qr code né vamos lá direto aqui em cima no topo do lado direito tá e os três pontinhos aqui a gente vai clicar neles e aqui embaixo aqui ó a gente tem aqui é aqui o penúltimo aqui ó o issaf e internet bank a gente vai clicar nele ó então a gente tem aqui as duas opções do issaf a gente vai aqui no qr code clicou aqui no qr code ele pede autorização aqui você confirma você confirma novamente e pronto agora ele vai abrir aqui ó pronto já viu ali abriu já o qr code aqui no celular ele já autenticou e agora está carregando ali ó é no site aqui eu já posso clicar aqui e para home ele vai voltar para minha conta normal no celular e no computador ele já está logado ó legal demais então é isso ó vídeo um vídeo fácil aqui então pelo computador você consegue olhar toda toda a sua conta e tranquilamente então é isso se gostou desse conteúdo se inscreva no canal se não é inscrito e se é inscrito deixa de like dá essa fortalecida para a gente aí fico por aqui fique com Deus